Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como que faz essas capas do YouTube personalizada, com a letra personalizada e com aquela fotinha sem o fundo, somente com aquela foto nossa PNG, que todo afiliado faz para poder chamar atenção, para poder atrair cliques no seu vídeo. Esse programa que eu uso funciona também para fazer capa do YouTube, funciona para fazer post no Instagram, então ele tem diversos templates que funcionam para qualquer tipo de mídia, até post no Facebook, o que você quiser dá para fazer dentro dele e é grátis. Então eu vou mostrar na tela do meu computador como que faz o passo a passo e eu vou aproveitar e já vou fazer a capa desse vídeo agora que vocês estão assistindo. Então essa capinha que eu vou colocar aqui para vocês já é a capinha que a gente vai fazer aqui junto nesse vídeo, tá bom? Então vamos para a tela do meu computador. Aqui no Google você vai pesquisar como Canva. O que que é Canva? Canva é um site que a gente vai usar muito para fazer qualquer tipo de imagem. Tudo que você precisar fazer, o Canva ele é muito completo e ele vai ter bastante coisa interessante lá. Aí você digita Canva aqui no Google. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para ficar mais fácil para você, é só você clicar que já vai cair na página do Canva, tá? Aí você vem aqui, Canva Design Gráfico, vai cair nessa outra página e você vai vir aqui ó, Registre-se no cantinho direito superior. Vai abrir essa outra abinha aqui no canto esquerdo. Você pode escolher uma dessas alternativas, conectar-se com o Google ou conectar-se com o Facebook ou registrar-se com o e-mail. Eu gosto de me registrar com o e-mail porque eu acho que é mais fácil. Aí você vai vir aqui e preencher. Olha que eu tô ensinando aqui do zero mesmo como que você vai fazer. O e-mail. Esse e-mail aqui ele não é meu, tá? Eu só criei ele só para abrir conto, para poder fazer as coisas, porque precisa de e-mail, né? E aqui você vai inventar uma senha aqui ó, vou utilizar uma senha aqui que eu sempre utilizo. E aí você clica aqui, começa já a criar, é grátis. Esse site aqui, gente, ele é grátis, ele tem muito template bacana. Com ele você consegue fazer muita coisa, você consegue fazer post para Instagram, post para Facebook, no YouTube, você consegue fazer capa. Esse Canva Pro aqui não precisa, é só você fechar aqui. O grátis mesmo ele já faz muita coisa. Também só pular. Então, gente, aí aqui você vai cair dentro do Canva. O Canva, para quem não conhece, dá para fazer post do Facebook, dá para fazer banner para blog, post para Instagram, post para Twitter, cabeçalho de e-mail, dá para fazer muita coisa. Depois você entra nesse site e vê o tanto de coisa que tem dentro dele, é só você clicar e editar o que está escrito, clica em cima, escreve em cima, sabe? Ele é bem prático mesmo. Então, vamos lá, vamos criar a nossa thumbnail, nossa miniatura do YouTube, para poder subir esse vídeo aqui que a gente está gravando. A miniatura do YouTube tem uma dimensão personalizada, que não tem aqui. É 1280 para 720, para quem não sabe, viu? Anota essa dimensão aqui, 1280 pixels por 720 pixels. Aí você vem criar um design, ele vai carregar esse quadro branco e eu não indico pegar nenhum desses, né? Porque capa de miniatura tem que chamar bastante atenção. Essas capas prontas aqui, elas são mais para slide, né? Tá vendo? Você passa assim, ela vai passando, é mais para slide. O que a gente vai criar aqui é capa chamativa para YouTube de afiliado, então é outra coisa, né? Então, vamos lá. Eu quero fazer um fundo amarelo. Como é que eu faço? Eu vou no Google e pesquiso fundo amarelo. Ó, vou mostrar para vocês o passo a passo mesmo que eu faço. Aí vai carregar aqui, eu posso clicar em imagens para ver mais. Aí carrega mais opções, tá vendo? Eu costumo escolher um que tenha o tamanho maior, tá vendo? Eu olho no cantinho esquerdo para ver o tamanho, para ver a resolução da imagem. gente, ó, esse daqui tá grandão, mas eu não gostei dessa cor. 1024, esse aqui tá legal, ó. E aí eu clico com a tecla direita, salvo imagem como. Eu preparei uma pastinha aqui como aula da Thumbnail. Vou salvar aqui dentro. E pronto, agora a gente volta aqui no Canva. A gente, ela tá aqui, tá vendo? Eu só pegar e arrastar e ela já carregou. E aí você pode esticar ela. Não tem problema. Pronto, já tá com um fundo legal para gente trabalhar as letras em cima. As letras, gente, eu costumo pegar em outro site, chama CoolTest. Eu vou deixar na descrição para ficar mais fácil para vocês, tá? Aí você vem no Google, busca por CoolTest. já vai cair aqui, ó, de primeira. E aí vai cair no site do CoolTest. Não precisa fazer login nem nada. É só você vir, escolher qualquer uma dessas letras. Eu costumo escolher essa primeirinha aqui, ó, Kim. Vai abrir essa outra página e aqui você vai escrever o que você quer colocar na sua miniatura. Para quem é afiliado, sabe que para fazer uma miniatura bem chamativa, você precisa ter as palavras certas para fazer, né, a sua miniatura, para fazer as pessoas quererem clicar no seu vídeo para assistir. Aqui, onde tá escrito Kim, você vai trocar pelo texto que você quer colocar na sua capa. Essa daqui, por exemplo, que a gente tá fazendo, eu vou chamar ela de O Segredo das Capas. Como eu quero cada parte do texto de uma cor, então eu vou fazer por partes. Eu vou pôr assim, O Segredo. E aí ele já vai carregando aqui em cima. Tá vendo? Ele já vai carregando e deixa já o que o texto que você colocou, o jeito que vai ficar. O tamanho do texto eu deixo esse mesmo. Aí eu clico aqui em Logo. A cor inicial e a cor final, eu gosto de colocar a mesma cor. Não gosto de deixar o degradê. Como o meu fundo é amarelo, então eu vou deixar a borda preta, porque se eu colocar branca, ela não vai aparecer direito. E a cor aqui, eu vou colocar vermelha, que eu gosto de vermelho, né? Quase nada. Vermelha com vermelho. E a largura da borda, eu vou colocar 7. Aí é só esperar carregar. Pronto. Essa é a primeira parte do meu texto que vai ter na minha miniatura. Aí você vem em Create Logo. Aí pronto. Aí agora você vem em Download da imagem. Já tá dentro da pasta que eu quero salvar mesmo, em PNG. PNG, gente, é quando salva foto sem sem aquele fundo, sem aquele, sem esse quadrado branco. Fica só o segredo. É muito bom para fazer essas miniaturas. Aí, pronto. Uma parte da frase tá pronto. Agora eu vou fazer outra parte. Esse das, eu vou colocar outra cor para ficar bem chamativo mesmo. Escolhi branco e já tá pronto. Aí você vem em Criar Logo. Criar Logo. Download da imagem. Já salva na mesma pasta. E edita de novo. Escreve capas, né? Segredo das capas. E aqui você vai criar o capas, né? E aqui eu vou escolher a cor vermelha também, para poder chamar bastante atenção entre o segredo e capas, né? Para ter uma relação com a outra. A borda eu vou deixar preta mesmo e número sete também. Espera carregar. E pronto. Agora a gente vai voltar lá no Canva para colocar essa frase e continuar fazendo a nossa miniatura. E aí você vai vir aqui em Uploads. Vai clicar em Faça Upload de uma imagem ou vídeo. E você pode selecionar essas três imagens aqui que a gente criou agora no CoolTest. Clica em Abrir. Já vai carregar. E pronto. Agora é só começar a montar, ó. Você clica em O Segredo e ele já vai aparecer aqui, ó. Aí você coloca bem grandão mesmo. Você clica aqui. Diminui um pouquinho, porque o DAS não é tão importante. Eu indico colocar o texto do lado esquerdo. Por quê? Porque se você colocar do lado direito, quando a pessoa vai acessar o seu vídeo pelo celular, né? Porque a maioria de hoje dos acessos é tudo pelo celular. Tem um reloginho no canto direito que ele tampa o que tá escrito e dependendo ele atrapalha. Então é mais fácil você colocar o texto mais para o lado esquerdo da imagem do que pelo lado direito. clica em Capas. Diminui um pouco para poder caber tudo, né? Vai ajeitando aqui, ó. Tá vendo? Você clica aqui no cantinho. É igual... Não tem segredo, não. Você cata, você arrasta... E aqui, gente, no canto direito eu vou colocar uma foto minha, que é para chamar atenção, para as pessoas quererem clicar. Porque quando tem imagem de uma pessoa na thumbnail, tem mais chances das pessoas clicarem para saber, porque é opinião de alguém, é uma aula de alguém. Então isso induz a pessoa a clicar para saber qual é o segredo que essa pessoa tem para contar. Que nem a nossa miniatura tá falando o segredo das capas. E tem a minha fotinha, então as pessoas vão querer saber qual é o segredo que eu tenho guardado sobre as capas, entendeu? Então é meio que psicológica a coisa, mas é muito interessante. Então vamos lá. Então para colocar minha fotinha, eu gosto de colocar aquela foto sem o fundo. E eu vou ensinar para vocês agora como que tira o fundo da foto. Isso funciona para qualquer tipo de foto. Eu vou ensinar para vocês como que tira o fundo. Você vai vir nesse site, remove background. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo. E aqui você não precisa nem fazer login, é só você vir direto nesse botão azul. E aí você vai selecionar a foto que você quer remover o fundo. Você tem que tirar uma foto com fundo liso, tá vendo? Fundo aqui, fundo aqui, mas é o fundo liso. Porque aí ela consegue remover certinho o fundo e deixar só o contorninho em volta de você. Aí você seleciona a foto e clica em abrir. Aí ela vai carregar. E pronto, gente. Já vai gerar essa foto aqui já sem o fundo, tá vendo? Aqui era um fundo branco. E aqui já removeu. Onde está esses quadriculadinhos aqui ficou transparente. Você vai salvar a foto e ele vai ficar só você aqui. Gente, não repara a foto não, viu? Mas é isso mesmo. Aí vai ficar só você, sem o fundo aqui. Aí você vai clicar em download. Aqui mesmo, né? Vou salvar. Em PNG, porque o PNG significa que o fundo é transparente, igual a esses daqui. Você vai salvar e vamos voltar ao Canva para terminar a nossa miniatura. Você vai vir em upload. Vai clicar aqui de novo, né? Faça upload de uma imagem ou vídeo. Aí você vai lá na sua pasta que você está salvando. E clica na imagem que você quer colocar. E coloca abrir. Aí ele vai carregar aqui. E daqui a gente vai clicar e ele já vai aparecer aqui. Prontinho. Aí aqui você pode crescer. Pode ajustar, sabe? Por um pouquinho para cá. E pronto. Se você quiser colocar uma bola no fundo para dar mais destaque onde você está, você vem aqui em elementos. E aqui também tem diversos elementos, tá vendo? Dá para você colocar bastante coisa. Eu gosto da bolota aqui. Aí você vem, vai ficar na frente. Mas não tem problema porque a gente vai mudar a posição para trás. Perfeito. Mais uma vez porque ainda o segredo está para para trás. Opa. Para trás. Ah, eu selecionei eu. Tem que selecionar a bola, Marina. A bola. Não é você, não. Aqui. Para trás. De novo. Para trás. Pronto. Tá vendo? Só que ainda assim não ficou uma cor legal. Eu gosto de pôr ela preta. Amarelo e preto eu acho que chama bastante atenção. E aí, gente, vai do gosto, entendeu? Você vai ajustando. Beleza? O que você gosta que fica. E pronto, gente. É assim que faz uma miniatura. Dá um trabalhinho, mas ela fica bem legal. Para quem quer trabalhar de afiliado, é essencial saber fazer uma capa que chama atenção. porque você tem que saber chamar atenção e gerar curiosidade para as pessoas quererem clicar e ver o seu conteúdo. O que tem por trás do seu vídeo, entendeu? Então é isso aí, galera. Só para relembrar. Você vai pegar o fundo. Você pode baixar ele do Google mesmo. Você vai entrar no CoolTest que eu vou deixar aqui na descrição para você fazer as letras do jeito que você quiser. E você pode fazer também a sua foto sem o fundo. Sem aquele quadrado branco em volta de você ou sem o fundo que você está. para ficar mais profissional. Porque o afiliado usa muito essa foto no PNG. Então, usando isso que eu ensinei aqui nesse vídeo para vocês, você consegue montar essa miniatura profissional para deixar o seu vídeo bem chamativo e atrair mais clicados, curtidas e likes. Finalizando, você vai vir aqui no cantinho em publicar. Vai clicar em baixar. Vai selecionar JPEG. E vai clicar em baixar. Pode salvar dentro dessa pasta mesmo que você estava... Vai salvar. Aí ela já vai vir aqui para o cantinho. E pronto. Agora é só você subir o vídeo e colocar ela como miniatura do vídeo. Nossa! E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site do Canva que eu usei. O site do... O site do CoolTest que a gente utilizou para fazer aquelas letras personalizadas. E também o site do Remove Background. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não se esquece de dar aquele like no vídeo. Se inscrever no canal. e muito obrigada. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!